O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, condenou esta terça-feira as movimentações armadas que decorrem em Bissau e salientou que não há notícia de qualquer problema entre os portugueses no país. Há movimentações armadas em Bissau que se dirigem contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau, o presidente e o governo, e Portugal condena qualquer tentativa de, pela violência, impedir o normal funcionamento dos órgãos de soberania da Guiné-Bissau, nos termos da Constituição, disse Santos Silva em declarações à Lusa. O governante mostrou grande preocupação com o que se está a passar, mas disse que entre os portugueses na capital guineense não há registro de qualquer problema e acrescentou que o avião que saiu de Bissau esta manhã descolou em segurança e sem qualquer incidente. O avião da TAP descolou ao final da manhã em segurança, os portugueses estão calmos e não temos notícia de qualquer nervosismo, não tenho registro de qualquer intranquilidade, para além da intranquilidade que todos sentimos quando há tiros na rua e uma ação armada, disse o ministro. Portugal, concluiu, mostra repúdio e condenação destas ações contra autoridades legítimas da Guiné-Bissau, e apela a que cessem de imediato, porque a violência contra o governo e o presidente é sempre absolutamente condenável. Desde a hora do almoço, já tinham sido ouvidos tiros de bazuca e rajadas de metralhadora junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um conselho de ministros, com a presença do presidente da República, o Maru Sissoko Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabião. Pugue num perímetro de cerca de 500 metros à volta do edifício, os militares colocaram barreiras para impedir o acesso da população à zona, onde também não circulam carros. Segundo testemunhas contactadas pela Lusa, perto do Palácio da Justiça está uma brigada de intervenção e vários militares e elementos das forças de segurança, um sinal de golpe de Estado em curso. Homens armados impedem também o acesso à zona do Palácio Presidencial em Bissau. Estes incidentes na capital guineense junto ao Palácio Governamental decorrem dias depois de uma remodelação do Executivo, decidida pelo presidente da República, o Maru Sissoko Embaló, que foi contestada inicialmente pelo partido liderado pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabião. Posteriormente, o líder do governo disse que concordava com a remodelação feita. As relações entre o chefe de Estado e do Executivo têm sido marcadas nos últimos meses por um clima de tensão, agravada nos últimos meses de 2021 por causa de um avião Airbus A340, que o governo mandou reter no aeroporto de Bissau, onde aterrou vindo da Gâmbia, com autorização presidencial. Entre os governantes afastados na remodelação está o ex-secretário de Estado da Ordem Pública guineense Alfredo Malu, que disse que a sua saída está relacionada com a sua atuação no caso do avião retido no aeroporto de Bissau. Nas declarações aos jornalistas, o ex-secretário de Estado sublinhou que o presidente da República considerou que foi da sua autoria a ordem de inspeção ao aparelho por parte de uma equipa de peritos norte-americanos. O primeiro-ministro começou por dizer que o aparelho tinha entrado no país de forma ilegal e que trazia a bordo carga suspeita, mas dias depois afirmou perante os deputados no Parlamento, que uma peritagem internacional por si solicitada, concluiu que não se tratava disso, mas sem mais detalhes. Obrigado. 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 Obrigado.